E aí família Tuning Parts, beleza? O vídeo de hoje é uma maneira muito legal de você personalizar o painel do seu Agile. Se você acha que ele tá meio caidinho, então presta atenção nesse produto. Mas antes, deixa eu falar pra você. Quero agradecer a você por estar junto comigo todos os dias, por fazer parte da família Tuning Parts. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal e você tá aí compartilhando, curtindo, comentando, dando sugestões e isso é muito legal pro canal, tá crescendo cada dia mais e é graças a você. Então, muito obrigado de coração, fico muito feliz com isso. Agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o adesivo para painel do Agile. Então, é como eu disse, se você acha que o seu Agile tá meio caído, tá meio sem graça, meio sem vida, então presta atenção nesse produto que ele é muito legal. Mas é depois da vinheta. Esse é um adesivo, então vai servir pra você que quer personalizar o painel do seu Agile. Esse modelo é um acabamento preto brilhante, mas você também encontra nos acabamentos fibra de carbono, que vai dar um toque de esportividade pro seu Agile. No acabamento sticker bomb, que é um adesivo cheio de figuras, muito legal. Também no acabamento que imita madeira, esse vai deixar o painel do seu Agile mais elegante. E ele está disponível nos acabamentos com brilho e fosco. Também está disponível em outros acabamentos que você pode conferir clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Onde você encontra? Na Tuning Parts, é claro, a melhor loja de acessórios automotivos. O link também está na descrição do vídeo. Uma das coisas mais legais desse kit é que você não precisa recortar os adesivos. Eles já vêm recortados no formato original do painel. Então, é só retirar do liner e colar no painel conforme o manual de instruções. Essa é uma instalação bem simples, então pra quem gosta de mexer no seu carro nos finais de semana, essa instalação é um passatempo muito bacana. O kit conta com adesivos pra saídas de ar, que são essas peças aqui de baixo, e também detalhes pras portas. Fique ligado aqui no canal que logo logo eu vou estar fazendo um vídeo de instalação desse produto e você vai ver como é simples e como vai ficar legal no seu Agile. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e não perca o próximo aqui no canal da Tuning Parts. Até logo!